Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E para trás, usando os sons das mãos Estamos em bandilongas, eu já quero acelerar já E causar uma confusão no seu cérebro Bem rápido, bem rápido, pra frente e pra trás Não esquece de deixar aquele like pra me ajudar Agora você vai dormir, você vai sentir arrepios Bem frenético, frenético, frenético Puxando em pinça, pinça, pinça Puxando em pinça, pinça, pinça Elas já estão aqui, os platinhos já estão aqui Você vai relaxar, você vai relaxar Esse é o SME aí que cansa muito, cansa muito Então, vamos lá, comenta aí, comenta, comenta Vamos falar nesse vídeo Puxando, puxando, puxando Puxando, 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 puxando E aí, e aí, você, você, você Agora você vai tomar me, você vai tomar me, happy, happy... Ok, vai, happy, happy... Não, 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 não Agora eu tenho aqui. Seja com o nariz... Agora eu tenho aqui, eu vou tudo. Eu tenho aqui. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu estou no ar. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.